Continuação da rodada 23, onde nós tivemos Paysandu contra o Mirasol e tivemos também Ceará contra o Novo Horizontino. Teve times na bronca, teve o famoso lance interpretativo que em um dos jogos foi marcado e no outro não foi marcado. Lances inclusive de certa forma parecidos. Vamos conferir juntos esses dois jogos que rolou nessa rodada 23 e vamos também ver o gol que aconteceu. Ver o gol do Ceará, o Ceará venceu o líder e ver também os lances polêmicos que aconteceram nesses jogos. Antes de nós continuarmos, queria pedir para você já deixar a sua curtida, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. A melhor forma de você divulgar o nosso trabalho aqui é deixando a sua curtida. Então é bem simples, porque se você procurava um canal que falava sobre os times da Série B, você acaba de encontrar. Então vamos começar pelo jogo do Paysandu contra o Mirasol. Lembrando que eu faço uma análise aqui junto com vocês. Nós vamos ver aí o lance nesse jogo aqui. Nesse caso teve lance polêmico e também ver depois aí a classificação dos times. Fechou? Então o jogo do Paysandu contra o Mirasol. A Curuzu estava linda, né? Mais uma vez. E ambos os times jogando bem abaixo. Essa é a minha opinião. Então em determinado momento o Paysandu até quis jogo ali, porém faltando muito capricho, né? Para construir melhor a jogada. Teve a estreia, né? Se nós olharmos aqui, por exemplo, na formação da equipe. Teve a estreia do Johnny Gonzalez aí. O colombiano estreou e fez o ataque ali juntamente com o Juan Ribeiro, né? O Hélio dos Anjos mudou um pouquinho o sistema de jogo aí do Paysandu, né? E esse foi o time que jogou contra o Mirasol. Então, mas ainda assim, né? Eu não vi um Paysandu assim tão atuante assim. Faltando muitas peças, né? Peças aí que estão lesionadas, suspensas e por aí vai. É o caso, por exemplo, do Jean Dias, do Nicolas. Muitos jogadores ditos aí como titulares não entrando em campo. Algumas coisas eu não entendo. Que é, por exemplo, no meio da partida entrou o Wesley Garcia. Logo que ele entra, ele já acaba logo uma falta aqui para cima do Chico. E o Chico é expulso, né? Do lado do Mirasol também, né? O Mirasol veio de uma derrota dentro do Maião. E queria se reabilitar dentro da Curuzu. Acabou que também não conseguiu vencer. O empate ficou bom, né? O empate fora de casa é bom na Série B. Mas também tinha desfalques. É o caso, por exemplo, do Dela Torre, que não jogou. O Léo Gamalho, né? Substituição, né? Delatou para o Léo Gamalho. Ou seja, o nível continua o mesmo. O Yuri Castilho jogou. Jogou até mais ou menos razoável. Danielzinho não jogou, né? O Danielzinho está suspenso. E o Lucas Gazal foi o titular na zaga no lugar do Luiz Otávio. Então, dois times aí bem... Se é que podemos dizer assim, bem remendados, né? Foram dois times bem remendados. Mas que fizeram ali um jogo razoável, né? Um jogo razoável. Uma grande chance que teve foi quando o Juninho entra na partida. Entrou muito bem na partida o Juninho. E ele quase faz o gol ali. O Muralha, de fato, fez uma defesa com os pés ali. O torcedor do Papão vai lembrar desse lance. E pra mim foi o grande, né? A jogada mais perigosa da partida foi essa. E o lance polêmico, né? O Hélio dos Anjos ficou na bronca, né? Com o lance polêmico no final da partida. Ele pontuou algo, né? Pra deixar no ar. Falou, ó... Esse árbitro aí apitou três ou cinco jogos, né? Tem esses dois números aqui na minha cabeça. Do Mirassol. Então, é o árbitro que vem apitando de forma recorrente. Os jogos do Mirassol. E beneficiando. Aí citou o jogo contra o Ceará, por exemplo. Que no último minuto, marcou um pênalti pro Mirassol. Que foi o gol da virada, né? Do Mirassol pra cima do Ceará. Foi o gol da vitória. E agora contra o Paissandu. Um pênalti em tese favorável pro Paissandu. Vou mostrar pra vocês aqui a jogada. E aí, o Juizão não marcou. Vamos ver esse lance. Eu costumo já passar por outro jogo. Mas como não teve gol, né? Nesse jogo aqui. A gente vai ver o lance polêmico. E no final desse vídeo aqui eu vou mostrar a classificação pra vocês. Vou pegar a imagem aí do colega RS Live Sports. Essa foi a jogada. O Juninho chuta. Bate na mão do jogador do Mirassol. Jogadores do Papão ficam na bronca. Mais uma vez no lance. Ele vai fazer o cruzamento. Ou chutar pro gol. Não sei. E bate de fato na mão do jogador do Mirassol. Ele dá um carrinho. De fato a mão tira a trajetória da bola. Lance mais uma vez interpretativo. Porém lances que vem sendo marcados pênaltis nesse tipo de jogada aí, tá? Então, de fato, o Hélio dos Anjos tem razão. Ele até cobrou o presidente da federação pra ser mais atuante, né? Nesse tipo de situação junto à CBF. Segundo ele, a forma que o Paissandu tem de chegar à CBF é falando com ele, né? E aí ele foi bem contundente cobrando. Claro que não apaga, tá? A apresentação do time do Paissandu. Um Paissandu que pode ser sim mais contundente. O time chega aí, se eu não me engano, a sete partidas, né? Sem saber o que é vencer dentro da Série B. Então é algo que o Papão não tem a ver, né? A arbitragem. Porque poderia ter construído o resultado antes. Mas, é sim, pra ligar o alerta aí, esse tipo de... Nem erro, né? Esse tipo de interpretação que vem sendo tão confuso aí no futebol brasileiro. Então, o Paissandu e o Mirassol não saíram do 0x0. E também sem contar que o gol, o Mirassol chegou a fazer um gol que deram impedimento, né? Fazendo a outra parte agora. Então, o juiz deu o impedimento, ouviu o VAR ali e não foi marcado as linhas ali pra gente ver, né? Então, é outra situação também que está deixando a desejar. Então, são esses dois pontos. Já o jogo do Ceará contra o Novo Horizontino. Jogão, né, pessoal? Jogão, jogão. O time do Ceará estava em busca ali da segunda vitória consecutiva. Venceu fora de casa. Uma grande partida contra o CRB. E o Novo Horizontino estava a 12 partidas invicto, sem saber o que era uma derrota. Inclusive, batendo recordes, né? Bateria recordes se caso ficasse mais uma partida sem ser derrotado. Aí o Ceará jogando, né? O jogo foi bom. Foi um jogo até muito bem estudado pelas duas equipes ali. Nos últimos minutos ali, o Saulo Mineiro de pênalti marcou para o time do Ceará. Vou mostrar também o pênalti aqui, né? Vou mostrar o gol e o pênalti aqui para vocês. Vamos juntinhos aqui ver, né? Ó, esse aí foi o pênalti, ó. O Saulo desvia de cabeça, ó. E aí, corta com a mão. Interpretativo também, mas eu daria pênalti. Igual o Juizão deu aí. O Juizão deu pênalti nesse, ó. Averígua, averígua, averígua. Lance muito diferente do que foi o lance lá do Pai Sandu. Qual a opinião de vocês? E aí o gol do Saulo, ó. Vem. Aquela batida para não ter erro, né? O goleirão vai adivinhar canto. Ele vai lá e puff! No meio do gol. Vitória importantíssima, né? Do time do Ceará de Léo Condé aí. Vitória que coloca o time cheirando o G4. A gente vai ver aqui a classificação desses quatro times que entraram em campo. Ficou na bronca, torcedor do Papão? Deixa aí nos comentários. Tá na bronca com o Hélio dos Anjos? Deixa aí nos comentários. Tá na bronca com a arbitragem? Deixa aí nos comentários. De fato, eu acredito que a arbitragem deu uma vacilada sim. Apesar de ser lance interpretativo, várias interpretações vêm dando esse tipo de lance igual aconteceu com o Papão. Pênalti, tá? Então essa é a verdade. Agora vamos para a classificação aí. Quando tem mais dois jogos. Quando tem dois jogos assim, eu fico numa resenha danada aqui com vocês, né? Ó, o Novo Horizontino não perde a liderança porque o Santos empatou com o Amazonas. Já jogou nessa rodada 23. Na verdade, o G4 não muda mais, tá, pessoal? Não muda. O G4, então, ficou o Novo Horizontino. O Santos, ó, o Mirasol aí, ó. O empate chegou a 39 pontos. E o Vila Nova também. 39 pontos. É o quarto colocado. O time do Ceará, com essa vitória, tá cheirando ali a turma do G4. Tá ali com 35 pontos. Então, tá bem, né? O time do Ceará tentando aí encostar na turma de cima. Outro time aí, o Paysandu, né? O empate não foi grande coisa assim pro Paysandu. Até porque foi um empate dentro de casa. Então, chegou ali a 26 pontos, abrindo ali 4 pontos do Z4. Estava 3. Agora tá 4. Tem que ficar aí em alerta. Tanto o Paysandu e também o CRB, né? Não tá fácil. E empata novamente com a América como o time que... Um dos times que mais empata nessa Série B. Como que gosta de empatar, né? O time do Paysandu. Em casa, só pra vocês terem ideia, o Paysandu só tem uma derrota, né? Duas derrotas. Mas são 6 empates. 6 empates e 3 vitórias. Mal, mal, né? Jogando em casa, por exemplo, ele fica aí entre os 4 últimos colocados da Série B. O time do Paysandu. Então, essa é a realidade aí dos times, desses 4 times. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não passei o dia muito bem hoje. Não sei se é gripe. Não sei o que que é. Ainda vou descobrir. Não deixem aí de dar uma curtida. Se inscrever. Ativar o sininho aí nos nossos conteúdos, tá? Tô justificando porque hoje a rede social minha lá foi um pouco mais devagar, de fato. Mas é isso. É só eu aqui, tocando esse conteúdo aqui com vocês. Então, não deixem de dar essa moral. Curtir o nosso material. Se inscrever. E ativar o sininho. Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui do Tabela 1. E até o próximo vídeo.